Música Perdeu o playboy o pé, perdeu, perdeu o pé playboy E você não estava no banheiro? O meu, de uma doidão O que que é? Da curta doatively Empurra o tio Ai empurra Aie 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 Cumprimenta ai mano Peterson Aie Que que? Não, peguei! Não, meu tênis! 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 Eu não! É meu tênis, mano! É meu! é meu ah me dá me dá me dá me dá me dá me dá a câmera tá gravando tudo o rádio o 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